Pão de queijo recheado da Ana Maria Braga Cochejo, coxinha de pão de queijo Cochejo, a receita ensinada hoje no programa da Ana Maria Braga É a combinação perfeita de pão de queijo com coxinha Receita fácil para o seu café da tarde ou até mesmo com o petisco na hora do jantar Muito fácil de preparar e uma ótima dica para você fazer para vender e faturar uma renda extra Ingredientes para a massa 250 gramas de polvilho doce 1 terço de xícara de óleo 1 terço de xícara de água 1 terço de xícara de leite 1 colher rasa de sal 1 ovo grande 100 gramas de queijo minas padrão ralado bem fino 2 colheres de parmesão ralado fino Ingredientes para o recheio 200 gramas de peito de frango cozido com temperos e desfiado 200 gramas de requeijão cremoso Salsinha picada a gosto Moda de preparo Em uma tigela coloque 2 xícaras de polvilho doce Ava um buraco no meio e reserve Misture em uma panela 1 terço de xícara de chá de óleo 1 terço de xícara de chá de água 1 terço de xícara de leite 1 colher de sopa rasa de sal E aqueça em fogo médio até ferver Assim que ferver desligue o fogo e despeje o leite quente no polvilho E com uma colher, misture rapidamente, escaldando completamente. Cubra a tigela com plástico filme e leve à geladeira por uma hora. Depois desse tempo, retire a massa da geladeira e divida em porções iguais de mais ou menos 25 gramas. Recheie com as bolinhas de frango congeladas. Modele com as mãos levemente untadas e coloque em uma assadeira. Leve para assar em forno médio, pré-aquecido a 200 graus Celsius, por cerca de 30 minutos ou até ficar bem douradinhas. Retire do forno e sirva em seguida. Mode de preparo do recheio. Em uma tigela, coloque as 200 gramas de peito de frango cozido e desfiado, as 200 gramas de requeijão cremoso, a salsinha picada a gosto e misture bem. Pegue porções de 15 gramas com uma colher, faça bolinhas e leve para o freezer. Por no mínimo, 30 minutos e reserva. Uma dica. Você pode congelar os pães de queijo recheados em saquinhas. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abração e até mais!